O setor elétrico, sempre que tem que falar dessa questão do combustível no poste, joga para a Anatel a responsabilidade pela indefinição da questão, seja preço, seja como é que vai ser o modelo, porque eles alegam que nem todos caberão no poste, e aí sempre empurram para a Anatel a responsabilidade pela indefinição do ator. Gostaria que o senhor dissesse até que ponto a Anatel realmente é responsável mas até que ponto o governo ainda não conseguiu chegar a um modelo ideal. Olha, nós estamos trabalhando nesse momento na redação final dessa resolução conjunta. Evidente que a demora é pelo fato que envolve duas agências com sistemas até de decisões diferenciadas. O que nós estamos acreditando é que nós precisamos encerrar essa fase, definir os critérios no comportamento dos postes. Nós colocamos em consulta pública, a ANEL também, e estamos agora na reta final das discussões de pontos específicos sobre preço, sobre o tempo para regularizar os postes, e sobre a questão dos contratos anteriores à resolução e postura da resolução. São três pontos que permanece isso. Mas, de fato, você tem razão. Acaba demorando porque envolve posicionamentos diferentes. Muitas vezes as duas agências têm posicionamentos diferentes sobre esses pontos. Eu acho que nós já fizemos uma parte, e nós estamos agora na reta final para que a ANEL decida lá o relator para votar o regulamento e nós aqui. Eu espero, com sinceridade, de que isso se desenvolva e se resolva o mais rápido possível. Porque, na verdade, o setor está precisando desse marco de maior transparência para aquela pessoa que quer ter acesso aos postes. Eu acho que o número de compedidores nos postes não é uma questão relevante. achar que vai ter 20, 30 pedindo o mesmo produto, não acho que isso seja real. Porque, na maioria das cidades, os competidores não têm esse número ainda de competidores disputando essa infraestrutura. Presidente, uma das coisas que chamam a atenção é a seguinte. O setor elétrico diz assim, olha, as distribuidoras dizem, olha, o preço vai ter que ser maior, porque o que eles hoje arrecadam, eu fico com 10% do que eles arrecadam no aluguel do poste, é irrisório, não dá para cobrir os meus custos aqui de fiscalização, etc, etc, etc. E aí, eles querem um aumento. Mas como é que fica essa questão do ponto de vista da empresa de telecomunicações? Ela já paga uma tarifa de energia. Já está subentendido que ela já paga o aluguel do poste. E aí vem um aumento. Pagar a tarifa e pagar o aluguel do poste já não seria uma bíblia de mutação? Não, porque a utilização do poste é a utilização de uma infraestrutura, que eu acho que, de fato, as elétricas têm que ser remuneradas por isso. Eu acho que também não pode... As elétricas construíram uma rede, nós temos 15 milhões de postes no Brasil, 90% é das elétricas, acho que alguma remuneração tem que ter. Só não pode ser antieconômica para quem vai explorar esse poste. E é isso que a resolução tenta esclarecer. Essa questão do preço, inclusive, ficou entre a Anatel e a Nel discutindo. Nós temos alguns contratos já que foram colocados na Anatel para arbitragem, que nós vamos olhar essa questão. Então, eu acho que a grande dificuldade é equilibrar esses dois polos. A necessidade de receita das elétricas tem que haver, o pagamento pelo uso do poste, e também que não haja moderação excessiva dos competidores. E o que está acontecendo hoje é que os grandes grupos, por ter um número maior de postes, eles têm um tratamento diferenciado do pequeno competidor, que precisa do poste, mas aí o custo é muito caro. Então, eu acho que essa resolução é fundamental para dar o parâmetro do preço de referência. Evidentemente que, se tusserem, se chegar a Anatel os conflitos, nós vamos ter que arbitrar isso. E aí a própria resolução prevê que é a Nel, a Anatel e a NP. A NP é que preside essa mesa para discutir o conflito disso. E será mantida? Será? Está mantida. A NP será mantida nessa resolução? Ela é mantida porque essa resolução já é anterior, inclusive nessa questão do poste. Eu acho que, do mesmo jeito que nós demoramos e tivemos dificuldade para implantar o Sistema Nacional de Oferta para o atacado, que muito mais do que, eu sempre falo isso para o setor, muito mais que baixar preço, que prova que, em alguns casos, houve uma redução de preço, mas a transparência entre demandantes e ofertantes é fundamental nessa questão da infraestrutura. Por isso que eu acho que a resolução do poste é muito mais para jogar uma luz sobre o que está acontecendo e até essas questões serem debatidas com mais profundidade com o passar do tempo. Vendo o que pode melhorar, o que pode aperfeiçoar, se de fato precisa de um limite também de competidores no poste. O problema é que nós não temos nada hoje. Essa é a questão fundamental. Se nós conseguimos levar os 15 milhões de poste para o Sistema Nacional de Oferta para o atacado, é mais um produto que a gente poderia estar discutindo. E eu acho que isso é fundamental para a infraestrutura brasileira. Não é só de telecom, é para a infraestrutura econômica brasileira. Eu acho que é importante a gente jogar a luz sobre esses produtos de atacado, que é um produto hoje, assim como os dutos serão no futuro, é um produto, é um insumo fundamental. Agora, nessa questão de preço, caberia aí o repasse ao consumidor depois do custo que juntei pelo aumento do aluguel? Não, no nosso caso aqui não. No telecom não, tem uma discussão lá se a receita, parece que a receita dos postes compõe a planilha de custos das elétricas no sentido de fazer uma redução na tarifa. Mas, no nosso caso, aqui não, a não ser porque nós não achamos que, mesmo que haja algum tipo de diferencial do que está pagando hoje, que isso vai ter problema no desequilíbrio da concessão. Nós não acreditamos nessa questão. Então, nós não acreditamos que o fato de ter um pagamento pelo uso do poste fará com que haja uma revisão da assinatura básica, por exemplo. Essa não é uma questão que nós estamos analisando, não. A pessoa falou anteriormente que o preço será... Mas o preço que está de R$ 2,35, me parece, é de 2009. Quer dizer, já faz aí... A Anel está querendo discutir essa questão, que também acho justo, porque nós estamos com um preço desde 2009, o mesmo preço que está vigorando há quase cinco anos. O preço que está em discussão agora estaria na casa de R$ 3,30? Essa é uma... em torno de R$ 3,00, que é a discussão que está sendo feita lá. O que, evidentemente, precisa ser discutido é a questão dos contratos de vigência e contratos novos. Quer dizer, essa é uma questão ainda que está pendente nesse debate. Porque se for daria uma transição, é isso? Exatamente. Para a nova realidade. É, teria que discutir isso, essa questão dos contratos novos e antigos, porque é muito importante dizer que a Anatel tem uma visão sobre isso e a Anel tem outra... as duas procuradorias têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. Como é isso? Explica para mim. Não, a questão da Anel coloca de que, evidentemente, não pode haver retroação desses valores para contrato antigo. No caso da Anatel, a Anatel sempre defendeu em todos os regulamentos dela, a procuradoria da Anatel, o conselho defendeu, de que ela atinge também contratos antigos. Então, isso precisa ser definido ainda, porque são duas... Esse é um ponto sem solução ainda. Ainda sem solução. Precisa ver se nós, talvez, não citaremos isso na resolução e deixaremos isso para conflitos de conflitos de... Desculpa, soluções de conflito, para que haja um entendimento das duas advocacias gerais, que são da AGU, definir essa questão. É mais fácil chegar no preço que isso daí? É mais fácil. Por isso também. Agora, o senhor mencionou um terceiro ponto também de posicionamentos distintos, que é a questão do tempo para regularizar o poste. Mas isso já avançou. Isso já avançou. Isso tinha uma divergência e já avançou. Eu não sei dizer para você o detalhe, mas a Anatel entendeu que a regulação dos postes precisa ser em um tempo maior do que a Mel defende. Esse era o ponto que parece que já está bem próximo de um acordo. Pararam em prol de um tempo superior àquilo que se previa lá. Exatamente. Um tempo que... Porque nós temos 15 milhões de postes para regularizar. Não vai regularizar. Nem mão de obra tem para você fazer uma regularização rápida. Era humano, não é? Era humano mais humano. Onde tiver necessidade de competição é um tempo maior. Era um negócio... Onde não tem competição, você não vai mexer em um lugar que ninguém está pedindo poste. Existe um diferencial, por exemplo, de cinco anos para regularizar os postes. Aí tem a Anatel que iria mais rápido. Aí fala, não tem mão de obra para fazer. Agora, o senhor mencionou também a questão... Embora, eu acho que embora a questão do tempo de regularização não seja uma coisa... Uma quebra de braço. Eu acho que dá para a gente resolver essa questão num consenso. Eu acho que não é um ponto... O senhor tocou na questão do número de competidores nos postes. Porque eu acho que isso não dá para definir a priori. Porque você chegou a pensar em seis pontos, não é isso? Seis pontos. Mas eu acho que isso não dá para definir a priori. Nós teríamos que colocar isso no ar, começar a ver a demanda para depois debater isso. Porque aí precisa ouvir a BNT, precisa ouvir uma série de outros órgãos que cuidam de quanto poste poderia suportar. Então, eu acho que nós teríamos que primeiro... Eu acho que o senhor mencionou também a questão da diferença entre o peso e a força dos grupos. Os grupos maiores, por ter uma contratação maior de número de pontos ou de postes, evidentemente tem que ter um tratamento diferenciado de um pequeno operador, que às vezes está pagando R$ 18, R$ 16, isso nós precisamos resolver. Eu acho que esse é um ponto que atrapalha a competição. Como é que ficariam os pequenos provedores nesse contexto? Esses, então, em princípio, não terão chance nenhuma de participar. Porque o pessoal da gestimuladora, a gente diz, olha, é finito, não dá para colocar todo mundo no poste. No máximo são seis pontos. E tem muita gente interessada nesse negócio. Mas esse diagnóstico não é muito correto hoje. Nós não sabemos, de fato, se é essa demanda toda. Então, por isso que nós precisaríamos colocar essa resolução em andamento e vir os primeiros embates para a gente ver se realmente é. Essa questão é uma questão crucial. Eu acho que em 90% dos municípios não é. Não há nem seis competidores. Não há nem seis competidores. Então, em 90%. Claro que os dez são os maiores municípios, que são os municípios mais economicamente viáveis. Talvez surgiria. Mas eu acho que a gente pode ter soluções para isso. Mas eu acho que a gente precisaria colocar essa resolução em andamento para a gente começar a ver onde é que estão os conflitos. Eu acho que, como eu falei do Sistema Nacional de Oferta para o Atacado, começou a surgir questões que para a Anatel são novas. Porque a Anatel agora está conhecendo, de fato, quais são as demandas do mercado atacado. Mais profundamente do que antes, de que só havia discussão de LD, uma coisa ou outra. Hoje, a Anatel, pela gama de reclamações que chega lá e os conflitos, a gente consegue entender melhor, aprofundadamente. Eu acho que também essa questão do posto seria fundamental. Porque não dá para dizer se é oito. De repente, pode ter uma tecnologia que você coloque dez, doze. A gente não tem esse diagnóstico concreto. Dá para forçar, num bom sentido, legítimo, saudável, aos postos entrarem no Snoa, no sistema? Olha, já foi feita a apresentação para a Anatel, também para as empresas de eletricidade. Eu acho que tem um grande caminho para que a gente chegue nesse ponto de colocar. Vocês foram lá vender o peixe. Olha, tem o Snoa. Nós fomos, aliás, nem nós fomos vender o peixe. Porque, na verdade, o sistema é um sistema bancado pelas teles. Elas que bancam o sistema. Nós fomos mostrar o produto, que eu acho que o próprio operador do Snoa tem interesse de jogar mais produto para dentro. Eu acho que essa é uma questão fundamental. E acho que seria interessante. Você estaria mapeando uma infraestrutura que hoje não está mapeada. Essa é uma questão também importante. Qual a reação que o senhor sentiu do lado do setor elétrico? Olha, nas reuniões que me passaram, que algumas empresas toparam isso, porque elas vão mapear uma infraestrutura que elas não sabem, que elas não têm mapeado. É evidente que isso pode gerar essa dificuldade de relacionamento de informação, de assimetria de informação. Quer dizer, então é importante que as elétricas também tenham a visão de que é importante ela disponibilizar essa infraestrutura, até para que ela possa negociar melhor. Quer dizer, porque às vezes ela não sabe exatamente. Tem alguns que reclamam de que as empresas vão lá e passam o cabo sem avisar a empresa, o que é grave, né? O pessoal de São Paulo disse lá que metade dos cabos, eles não têm certeza nem de quem é. E o que eles acham é que ninguém está pagando por metade do que é na piloto. Então, isso é grave, porque se você pode ter fibra apagada, o que é anticompetitivo, você pode ter uma série de problemas na utilização do poste, que ele é uma infraestrutura importante e está sendo mal gerenciado por parte das elétricas, que não tem uma receita decorrente desse uso, e quem quer entrar não consegue entrar porque não tem ponto nos postes e tem fibra apagada. Quer dizer, então você tem que combinar as duas coisas. Diante desse cenário aí que o senhor está afontando aí agora, não seria melhor ou mais prudente da parte da Anatel não analisar agora pedidos de empresa para saírem da condição de PMS em função justamente disso, de não se conhecer exatamente qual é a infraestrutura que hoje está correndo? Não, mas nesse caso aí, o PMS que nós temos na Anatel é o poder de mercado no mercado de telecom. Isso nós temos, essas informações. No caso de postes, aí já é uma outra infraestrutura que não entra no cálculo do nosso PMS. Mas, presidente, essa questão, no momento em que a gente está colocando aqui, que há uma confusão, o senhor mesmo diz, a gente não tem nem real clareza. Quantos postes são, quem está lá pendurado, né? Parece que há um desconhecimento mesmo. Mas a resolução vai obrigar a regularização. Você vai jogar uma luz sobre essa questão. Mas eu acho que a questão que o PMS está levantando aqui é o seguinte, é que atualmente, para tentar rever a qualificação como poder de mercado significativo, em geral, o que é utilizado são quantos fios tem nos postes. É engraçado, mas é como está se contraditando o PMS, não é? Na prática, o caso, por exemplo, que está em questão. A concessionária chegou, foi lá, tirou... Não, mas ela fez uma análise... Dos postes na cidade de São Paulo. Exatamente, mas ela fez uma análise de quantos cabos teriam lá e tal. Agora, isso é uma análise real e factual do que está lá. Quer dizer, entrou no conselho. O conselho não pode se negar a analisar. E eu não sei o que vai ser julgado na quinta-feira, mas vai ter debate quinta-feira sobre isso. Já é. Acho um elemento positivo. Me parece que a Brinde teria pedido a parte desse processo. Inclusive com manifestação. Com manifestação. Teremos manifestações sobre isso na quinta. Eu acho importante. Vamos trazer luz a esse debate. Eu acho que essa é a função, tanto do Snow, que está trazendo elementos novos para o debate, como dessa própria resolução Canel, que também vai trazer esses questionamentos. Eu acho que nós não podemos partir do pressuposto que nós temos um pacote pronto e acabado sobre os postes. Porque nós vamos ter que enfrentar a regularização. Vamos ter que enfrentar o debate de quanto tempo vai para regularizar. Como é que fica as fibras apagadas. As próprias elétricas buscarem maximizar o uso do poste. Até por uma questão de receita financeira. Eu acho que tudo isso vai entrar na hora do dia. E eu acho que é um dos momentos mais importantes que a Anatel vem atravessando. Porque nós estamos entrando em assuntos que evidentemente nós estamos preocupados com a qualidade, com o varejo, com o serviço de varejo. Mas entrar nesse mundo da infraestrutura vai ser fundamental daqui para frente.